Em 11 de julho de 1937, Antônio Joaquim de Morandrade desbravou, fundou, criou a nossa querida Andradina, Andradina, você é o meu leito materno, aqui eu nasci, aqui eu curti a minha infância, aqui eu vivi uma vida pobre, mas muito feliz, sem drogas, sem bebidas, sem violência, brinquei nos areões de Andradina, brinquei com os meus amigos de infância, aqui eu fui criado, transferi para São Paulo, para novos desafios, Andradina, você completa em 11 de julho, 78 anos, idade linda, jovem para você Andradina, para uma cidade belíssima como você, desejo a você, a todos os moradores que aqui habitam ou que habitaram, a todas as pessoas que eu tive a honra de conhecer, na verdade, são felizes porque moram nessa maravilhosa cidade, a cidade de Andradina, desejo nessa data, a minha querida cidade, a minha cidade que eu amo de coração, progresso, uma boa administração como está tendo, que seja uma cidade muito próspera, uma cidade que acolhe todas aquelas pessoas realmente que a amam, parabéns Andradina, pelos seus 78 anos, obrigado.